E aí, família! Beleza? Felipe do Elite Car Top. Hoje eu vou estar passando uma dica pra vocês que possuem um carro Corolla Cheio, modelo 2009. Esse modelo vai até 2013, 2014, é o mesmo, tá? Se for motor 2.0, tudo a mesma coisa, tá? Ele tem ali, ó, eu vou estar mostrando a vocês, esse carro, o que que tá acontecendo? Acendeu a luz da injeção e está oscilando muito na marcha lenta. Você sente que o carro tá mancando, tá falhando, tá? Então, é muito fundamental e é uma coisa simples, você pode evitar acontecer isso. E, assim, eu vou estar mostrando a vocês agora como que faz a limpeza da TBI, tá, galera? Acompanhe aí. Galera, esse é o modelo, esse é o meu Corolla pra quem já conhece, personalizar. Depois vocês veem lá a modificação que eu fiz nele. Aqui, ó, galera, isso daqui que eu utilizo. Esse é um produto barato, que eu compro na casa de peça e paguei R$17,00. Chama caro 80. Esse daqui é pra radiador, fluido de radiador, tá, galera? Ele é muito bom para a flu, super indico você estar usando ele. Agora eu vou estar mostrando a vocês o passo de você estar tirando a TBI, limpando ela. Vou estar mostrando também aqui dentro, aqui, ó, no painel do veículo, tá? Aqui, ó, a luz da injeção, ela tá acesa e o carro tá oscilando, igual eu falei pra vocês. Então é isso, família, tamo junto. Vou estar mostrando vocês lá agora como que vai apagar a luz e como que o carro vai ficar o nível dele aqui. É muito fundamental, galera, você curtir o vídeo, porque isso divulga, ajuda muitas pessoas que não sabem, levam no mecânico, mandam limpar o bico, não é o bico, tá? Porque esse carro, a gasolina do nosso país, galera, ela é muito suja, tá vendo como que tá preto? Aqui, ó, tá vendo? Esse daqui, você só desparafusa aqui, é dois parafusinhos, um embaixo, o outro em cima, e ele vai aqui, ó, focar, que é isso, nesse filtro de aço. E tira aqui, tira da TBI, aí o que que você faz agora? Você vem com o carro 80 aqui, ó, e vai limpar todinha essa TBI, mas como que vai ficar tininho, galera? Muito fundamental você fazer isso, tá? O carro tava mancando, tava falhando, entendeu? Perdi totalmente a aceleração. Aí você manda limpar o bico, não é o bico, porque é a TBI que tá suja do carro, e gasta dinheiro à toa. Então, é muito fundamental você fazer isso, porque é uma coisa barata e você mesmo pode estar fazendo, tá? Em casa, você vai resolver o problema, seu carro vai ficar mais econômico também. O carro 80 aí, ó, famoso solucionador de bicos e injetores, sabe? Ele é muito bom. Tamo junto, família, depois vocês vão ver o carro ligado e funcionando. Partido agora pra vocês verem, pode ser que ele não pegue de primeira, isso é normal, pela limpeza que eu fiz. Ó, apagou a luz da injeção já, tá vendo? Vai ver se tá cedo, por causa de uma falha que tá dando, eu vou ter que mandar olhar numa roda minha, tá? Mas super normal, tá vendo? É normal, aí vai dar umas falhadinhas, mas a luz da injeção já apagou, só pra você ter uma ideia. Nota acelerados, pode ser que saia algum cheiro, tá? Por causa do carro 80, mas super normal e você vai sentir totalmente a diferença no seu veículo. Família, tamo junto. Deixa o like, se inscreva e são, ô, família. Normalizou? Tudo normal, tudo zero. Tamo junto, família. Comente, curta o canal, se inscreva. Muito fundamental você assinar o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Vou tá mostrando conteúdo sobre plotagem de veículo, pintura de interior de carro. Isso é muito legal, sabe? Tá vendo como é que o Corolla meu tá com interior caramelo? Depois eu vou tá mostrando vocês. E agora ele já normalizou o carro, vou tá mostrando vocês aqui agora também. Olha, paradinho, olha como é que não tá mexendo nada, família. Muito bacana. Já resolvi o problema de cara, hein, ó. Ê, bichão. Vamos queimar agora um cadinho pra... E essas gasolinas, galera, é muito adulterada no nosso país. Tamo junto e é nó, família. Valeu!